Pode faltar. Burro lindo, quer casar comigo? Burro lindo, quer casar comigo? Casamento, casamento, casamento. Burro e duca, nunca é burro. Burro e duca, burro, quer casar comigo? Por que perder a vida em conceitos de forma o belo e o feio, o bom e o mal? Tudo, afinal, são formas e não os degraus do ser. Burro e duca também fez um bom trabalho aqui na terra. Olha só, nossa cuca toda apaixonada. Música maestro!